Olá pessoal, bom, eu estou gravando esse vídeo para dar meu depoimento sobre o Detox Caps. Eu fiz o tratamento por 5 meses, já faz 2 meses que eu terminei o tratamento. Durante esses 5 meses eu consegui emagrecer bastante. Eu vou deixar aqui do lado a minha foto de quando eu comecei o tratamento e a foto de quando eu terminei. Eu consegui perder 21 quilos durante esses 5 meses. Comecei o tratamento com 105 quilos. Atualmente eu estou com 84. Eu já vou contar para vocês como foi essa experiência, quais os efeitos do Detox Caps no corpo, como você deve tomar. Mas antes de tudo eu quero alertar você que tem muitas pessoas que não conseguem emagrecer com o Detox Caps porque acabam comprando um produto falsificado. Então você toma muito cuidado. O Detox Caps é vendido somente no site oficial. Se você entrar no site lá no Rodapé, o próprio site alerta sobre falsificação em Mercado Livre, OLX, Amazon, nesses sites onde qualquer pessoa pode estar fazendo uma conta e vendendo. Então toma muito cuidado. Se você vier a fazer o tratamento do Detox Caps, compra no site oficial para você comprar um produto original e ter garantia de resultados. Beleza? Se você não sabe onde encontrar o site oficial, eu vou ver se no final do vídeo eu deixo o link do site na descrição. Ok? Bom pessoal, para quem não me conhece, desde a minha infância eu sou acima do peso. Quando eu tinha 18 anos, eu já pesava acima de 100 quilos. Hoje eu tenho 37, ao longo de todos esses anos eu tentei emagrecer diversas vezes. Eu fiz várias dietas, fiz jejum intermitente, fiz academia. Eu não conseguia baixar de 100 quilos de jeito nenhum. Quando eu fazia jejum intermitente, que eu ficava ali a semana inteira comendo mal, eu conseguia chegar a 102 quilos. Quando eu chegava no final de semana, sábado e domingo, que eu voltava a me alimentar normalmente, eu já engordava tudo de volta. Eu fiquei anos da minha vida. Emagrecia alguns quilos e engordava. Emagrecia alguns quilos e engordava. E nos últimos anos, mesmo fazendo jejum intermitente, eu não conseguia mais perder esses poucos quilos. Devido à idade, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil de emagrecer. Eu procurei uma nutricionista para conversar com ela, porque eu não conseguia mais um jejum intermitente. E ela me falou que é exatamente por causa disso. Por causa da idade, a gente vai ganhando mais idade. Nosso metabolismo fica mais lento, e a gente fica com mais dificuldade para conseguir perder peso. E daí, conversei bastante com ela. Ela me recomendou o Detox Caps. Ela já tinha recomendado para outras clientes dela, que conseguiram bons resultados, e ela recomendou para mim também. Daí, beleza. Entrei no site, pesquisei mais a fundo. Para quem não conhece o Detox Caps, ele é um produto à base de ingredientes detox, totalmente natural. Ele não tem efeitos colaterais ou contraindicações. E também ele é testado e aprovado pela Anvisa. Daí, pesquisei mais a fundo, decidi comprar. Ele levou 10 dias para chegar na minha casa. Assim que chegou, eu comecei a tomar. Cada sachê do Detox Caps, ele vem em 120 cápsulas. Você toma 4 cápsulas por dia. 2 cápsulas às 8 horas da manhã, e 2 cápsulas às 8 horas da noite. Todos os dias, durante todo o seu tratamento. Às 8 horas é o que eu tomava, ok pessoal? Você decide, mas é de 12 em 12 horas. Beleza? Você vai começar a tomar, você já vai perceber nos primeiros dias, que você vai começar a eliminar gordura através das suas necessidades. Quando você vai no banheiro fazer o número 1 ou o número 2, você vai ver bastante gordura saindo no vaso. Principalmente pelas manhãs, quando você acorda, que você vai no banheiro urinar, você vai ver bastante gordura saindo. Você vai perceber também que o seu apetite vai diminuir, e a sua disposição, o seu metabolismo, vai estar mais acelerado. Você vai ter mais disposição para o seu dia a dia. Daí assim, pessoal, você tem que tomar todos os dias, durante todo o seu tratamento. É recomendado, quem falou para mim isso foi a nutricionista, que eu fizesse um tratamento de no mínimo 3 meses, para mim obter bons resultados, que ela explicou que a partir do segundo mês, é quando o seu organismo já está adaptado com o detox, que é onde você consegue obter mais resultados. Eu percebi no primeiro mês, que eu já desinchei bastante, e eu consegui perder 3,5 kg, quase 4 kg. Beleza? Então assim, pessoal, o Detox Caps é excelente, ele funciona muito bem, mas você tem que cuidar com isso, você tem que usar um produto original, ok? E você tem que fazer um tratamento. Você não vai conseguir perder 10 kg, 15 kg fazendo tratamento de um mês. Beleza? Em um mês você vai conseguir perder 3 a 4 kg. Então você tem que estar ciente disso. Pessoal, esse foi o meu depoimento, espero ter ajudado vocês com essas informações. Se ficou alguma dúvida, comenta abaixo desse vídeo, que assim que possível eu estarei respondendo. Ok? Então é isso aí pessoal, um grande abraço e tchau, tchau. Valeu! E aí Obrigado.